Fala pessoal, tudo bem? Fernando por aqui pra falar de Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras, Campeonato Paulista, jogo nessa quinta-feira dia 19 do 1. Então bora lá pra eu deixar minha dica aqui, minha audiotip. Botafogo começou com uma vitória sobre a portuguesa de Desportos, uma visita lá no estádio do Canindé, foi melhor do que assim, a portuguesa ali foi mais efetiva, a portuguesa teve o controle do jogo no primeiro tempo, não marcou o gol e em um contra-ataque ali, uma cobrança de escanteio ali, uma bola parada, o Botafogo fez 1x0 e depois aproveitando uma falha ali estranha ali do Vitor, né, do Vitor Ramos, zagueiro experiente, a defesa da portuguesa ali dormiu no ponto e o Botafogo fez 2x0 no começo do segundo tempo e decidiu o jogo. Botafogo é treinado pelo Paulo Baier, né, jogador bem conhecido, sendo um dos maiores artilheiros dos pontos corredos do Brasil e o Palmeiras começou de frente de mão puxado, né, até criou oportunidades pra vencer o São Bento, teve gols anulados ali, né, dois gols anulados, mas sofreu um pouco na defesa, né, mais do que é esperado. O Abel ainda tá tateando o time, né, pra encontrar a melhor formação que, sobretudo pela saída repentina, assim, do Danilo. Não era esperado, eu acho, pelo Abel, é lógico que ele deve ter sido comunicado, mas a saída dele antes do início da temporada, então ele vai ter que procurar alguém enquanto não chegam reforços, né, o Palmeiras tá atrás do Matheus Henrique. De qualquer forma, eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra vencer em Ribeirão Preto, eu não, não me agradou tanto esse time do Botafogo e o Palmeiras, ainda que falte ritmo, tem qualidade, vai ter espaço ali pra jogar, o campo do Santa Cruz é um bom campo, então o handicap asiático menos 1 pro Palmeiras tá bem interessante, eu acho que essa linha deve ir até pro menos 1.25, mais próximo do jogo, então o handicap asiático menos 1, hoje o valor tá em 2.02, vale bastante essa aposta, ok? Até mais!